Sabe o que cai muito em prova quando tem administração pública? As características da burocracia, do patrimonialismo e da administração gerencial. Você tem que saber diferenciar. O patrimonialismo é caracterizado por corrupção e nepotismo. Não há distinção entre bem público e bem privado. Na verdade, toda máquina administrativa é utilizada como extensão do poder do soberano. E quando ele faz alguma coisa para a população, o soberano, ele na verdade está fazendo um favor, uma benese. Os cargos são ocupados por indivíduos que se apodaram dele. O ocupante é dono do cargo, faz parte do patrimônio da família. Sabe quando a pessoa diz assim, ah, eu tenho uma geladeira, um fogão e um cargo público? Porque esse cargo público é hereditário e vitalício. E temos duas formas patrimonialistas de ocupação. Pré-bendas e sinecuras. Pré-bendas são cargos rendosos. Cinecuras de pouco trabalho. Ah, Giovana, é meu sonho. Se esse for o seu sonho, o meu sonho é que você não aprove. Pois não, a gente vai continuar nesse ciclo de corrupção. Não. Você tem que sonhar. Trabalhar bem e ganhar bem. Aí sim. Além disso, o patrimonialismo tem uma ausência de regras, ausência de normas. Tudo acontece de acordo com a boa vontade do rei, do soberano. É o seu poder arbitrário, a sua imposição. Tudo isso que eu estou falando aqui são questões de prova. Não é questão de achismo, não. A gente simplesmente vê o que é que cai na prova e o que é que você deve estudar. Só que com o crescimento do capitalismo, da industrialização, ficou insustentável o patrimonialismo. Aí surge a burocracia, mas isso vai ser outro vídeo. Abraços!